Ora, continuamos na missão da Comissão dos Panama Papers, aqui em Lisboa, e hoje falamos do offshore da Madeira. A direita continua a dizer que não é um offshore. Enfim, nós não vamos continuar nesta querela estéril, vamos apenas apontar factos. Graças ao regime fiscal da Madeira, existem centenas de empresas que não têm um único trabalhador. Existem centenas de empresas que estão registadas numa única morada, num único prédio. Ou seja, é o princípio da chamada letterbox. Existências puramente fictícias que, no fundo, se inserem num esquema mais vasto de fraude e evasão fiscal. Nós não podemos tapar os olhos a esta realidade e temos que assumir também, na nossa própria casa, este combate aos paraísos fiscais. Temos que fazer o nosso trabalho. Não podemos estar permanentemente à espera que outros o façam. E, de facto, se somos a favor da equidade fiscal, então não há outra forma senão revogar este estatuto fiscal que, na prática, se insere numa vasta rede internacional de fuga ao fisco e de branqueamento dos capitais. Não pode haver equívoco nesta matéria e o PCP e a UE, naturalmente, têm relativamente a esta matéria uma posição muito clara de procurar combater, doa a quem doer, a existência dos paraísos fiscais.